O lutador viajou na terça-feira à noite e ainda postou foto das passagens, uma com destino a São Paulo e a outra aos Estados Unidos. Com a repercussão negativa, acabou excluindo a postagem e depois o próprio perfil na rede social. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva na segunda-feira e até então ela não foi assinada por nenhum juiz. Justamente por isso, Lucas Vieira Martins pode tranquilamente viajar para qualquer lugar do mundo. Ele é amparado até pela lei. Isso indigna, causa ainda mais dor aos familiares, porque dá aquela sensação de que cada vez mais a justiça está mais longe de ser feita. Eu voltei à casa do Riquelme, onde ele mora com a mãe, o padrasto e a irmã de cinco anos. Eu estou aqui com a mãe, ela não quer mostrar o rosto, porque tem medo, não conhece. O Lucas não sabe do que ele é capaz de fazer com outros membros da família dela. Como é que a senhora ficou sabendo que, enquanto seu filho está numa cama, em coma, naquela situação, ele simplesmente viajou para os Estados Unidos? Eu soube através de uma postagem dele, que ele colocou nas redes sociais dele, inclusive com muita audácia, a postagem que ele fez. E o que eles te contaram? Sim. E o que mais me causou revolta, eu saber, durante o quadro grave do meu filho, e saber que o poder judiciário não faz nada. Eu estou indignada com isso. Revoltada, sabe, se eu pudesse fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer nada. A não ser pedir para esse poder judiciário, que toque no coração deles, que faça alguma coisa para impedir, que ele destrói outras famílias. O que está fazendo com a minha? O sentimento é realmente, assim, de, além da dor, né, de estar vendo seu filho passando por uma... é de revolta. É de revolta. Não tem outra palavra para definir a não ser revolta. Porque, assim, você saber que seu filho está ali na cama e saber que o outro que fez tudo isso, está longe, sem saber, né, se divertindo, postando coisas boas que ele está fazendo, enquanto meu filho está lá lutando pela vida, sabe? É de deixar qualquer um indignado com tudo isso. Todo dia ela vai ao hospital. O horário de visitas é o mais aguardado. É igual, tipo, aquelas mães que viajam para longe e deixam seus filhos pequenos em casa. E aguardam aquele momento para poder chegar e vê-lo. É essa a minha sensação de ver todos os dias ele lá naquele hospital. Então, eu aguardo o quanto tempo, parece que as horas não passam, para eu poder ver ele, sabe? Essa mãe está tão abalada e emocionada que tivemos que parar a entrevista algumas vezes. Diante disso tudo, né, a senhora só quer justiça. Eu quero justiça. Eu espero que o Poder Judiciário faça parte que o compete. Está nas mãos deles. É uma caneta. Uma caneta. Uma assinatura, né? Parece que está tão difícil para eles, né? Mas uma assinatura que dará agora um trabalho ainda maior para a polícia, né? Vai ter que envolver a polícia dos Estados Unidos, Interpol, todo um processo para conseguir trazê-lo de volta para o Brasil. Isso, se ele já não tiver de lá, ido para um outro lugar. E é esse seu medo. Isso. Ele pode ir para onde ele quiser, não tem nada que impeça ele de viajar. A mãe do DJ pede justiça. Enquanto meu filho está lutando pela vida, quem fez isso com ele está por aí. A mãe do DJ pede justiça.